Rapaziada, pensando aqui velho, vamos fazer doideirinha no CSGO.net? Bora, e que se dane, que se exploda, bora, 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 então vamos manos, tô aqui na minha conta secundária, rei do Profit, manos, vamos depositar aqui com o cupom Saulo, 300 dólares, 300 dólares, é o que eu vou tentar depositar hoje, vou fazer 3 depósitos de 100 dólares aqui no CSGO.net, usando o cupom Saulo, que garante 40% de bônus, vamos ver se a gente consegue algum Profit, vamos ver se a gente consegue algum Profit, 300 doleta é o que nós temos para hoje, ai meu Deus do céu, e aí, o que vocês querem que eu faça, clã? O que vocês querem que eu faça no CSGO.net? Com esses 420 dólares, sim, eu vou depositar 300, simplesmente pelo fato de eu digitar Saulo como código, vai pra 420, velho, show rapaziada, primeiro depósito concluído com sucesso, deixa eu tirar aqui o dele bônus, manos, eu vou depositar agora 99 dólares com cupom Saulo, porque tava dando erro na hora de depositar 100, eu acho que foi cagado esse 100 que passou agora, aparece, se der erro aqui eu vou mostrar pra vocês a página que aparece pra mim, vamos tentar abrir todas as caixas do CSGO.net Deu certo o depósito de mais 99 dólares, clã, e vamos aqui de novo, cupom Saulo, mais 99, vamos tentar mais 100 de uma vez, porque a coisa a gente deposita mais 100, aí é certeza que dá, aí é certeza que dá. Se por um acaso não der, a gente deposita mais 100 dólares pra abrir todas as caixas do CSGO.net disponíveis no momento. Aí rapaziada, deu certo, depositamos então 300 dólares no CSGO.net, eita, meê, velho, nem fudendo que o cara abriu, essa caixa bumbum realmente é a calva, o cara abriu a caixa bumbum e acabou de ganhar uma flip de 420 dólares. Tá galera, vamos tentar abrir todas as caixas do CSGO.net, começando pelas mais, pelas da semana, vai, primeira, deu ruim, a gente vai abrir todas, velho, Sherlock Holmes, pum, 2 e 30, gastamos 2, ganhamos 2 e 30, ok. Do it 8, 4, ganhamos 1, The Jude, 3, Dolittle, 2, pagamos 10, é, começamos como? Começamos mal, velho, começamos mal. Pandão Case, pum, 6, pagamos 10. Sioco, 11, ganhamos 5. D2G, 16, ganhamos 7, ah não, velho. Clubhouse, 8, ganhamos 6. Nossa, é que calma, velho, peraí, pulamos 1 aqui, pulamos 1. Biel Swift, 8, ganhamos 5. Cachorro, 1, 3, 3, 7, 17, ganhamos 5. Vladopardi, 7, 2, meu Deus, FKS, pelo amor de Deus, FKS, 4. Saulo, mano, Saulão, 5. Eu vou desistir no meio do vídeo. Agentes, opa, 1,50 virou 5, velho, melhor caixa foi a do agente. Peraí que eu pulei 1 aqui, velho, eu pulei a do Zorla Coca. Pou, 11, 14 virou 11, ok. Ice Age, 7, 7 virou 7, começou a melhorar, velho. Cyberpunk, 6,50, virou 9. Profit começou a vir, velho. Nossa, é muita caixa, velho, é muita caixa, velho. 10, 2, 10, 3. Mano, eu vou fazer assim, ó, new estratégia. Pum, 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 vou bugar o site, velho. Pum, 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 e essa caixa aqui? Pum, pum, não, peraí, vamos aqui na moral. 2, 59 centavos, 1,70. Cuidado, Lorde, isso aqui é boa, velho. Mano, eu vou gastar todo o meu dinheiro na Bumbum Case. Mudei a estratégia do vídeo, mudei a estratégia do vídeo, eu vou gastar todo o meu dinheiro na Bumbum Case, que se for, se passar pra Blaze, eu... 1,60, se for. Mano, eu vou gastar todo o meu dinheiro na Bumbum Case. Pera, eu vou abrir uma de faca só pela... Pelo roleplay. Só pelo roleplay e uma de faca, vai, clã. Fala dele! 420 dólar! É isso, clã! Recuperamos, a gente depositou 300. A gente depositou 300, ganhou uma flip de 420. Ela não está disponível. Ela não está disponível, ok. E a gente pega o quê daqui, clã? Temos várias opções. God, 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 God. Bora, clã. Agora a gente abre o resto tudo de Bumbum Case, velho. Vai, 10 Bumbum Case. Como quem não quer nada. M9, M9. Deu merda. Modo rápido. Pay! 42. Profit! 18. 25. 50 dólar! God! Caralho, a Bumbum Case é real, God, velho. Calma. Mais uma. Pum! É, calma, calma. 120, velho. Abre 10 de modo normal. Deu merda. Mais 10. Pum! Eu devia ter parado, né, velho? Eu devia ter parado a hora que deu bom, velho. É... Eu devia ter parado a hora que deu bom, velho. Ai, meu Deus! Pera, 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 pera. Fica vendo, fica vendo, clã. Tá! Pum! Tá, hein? Eu quero essa navaja, velho. Meu sonho é essa navaja. Tá, porra. God! 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 Tá, mano! Mano, no final das contas, a gente depositou 300 dólares, pegamos uma navaja. Casey Hartnett, ok? E uma flip de 420. Que, mano, vou pegar esse M9 Casey Hartnett, foda-se. Mano, vai que vem bloodinha essa bosta. E, mano, os 12 doll aqui, 12 doll vira 200 pra gente abrir mais uma caixa de faca. É a cal, velho. É a cal. É a cal. 4% é a cal, velho. É a cal. Ah, nunca que vem, né? Deixa eu ver isso aqui. Quantos por cento que a gente ganhou aqui? Nossa, é. Essa bosta. Bora, clã. Manos, no final das contas, a gente ganhou 500 dólares com 300. Só que a gente tem que ver o preço de Steam delas, né? Peraí, login? Eita. Não tô nem logado na Steam aqui, velho. Tava salvo no site. Mano, foi God. Foi God. Flora da God nesse chat maravilhoso. Galera, uma nova notificação de troca. Chegou a navaja, ela veio full tested. Enquanto não chega a M9, já vou me inspecionando essa navaja dentro do jogo, irmão. Já vou me inspecionando essa navaja dentro do jogo, vai. Expect. Mano, se a gente virar essa... E tiver full azul estourando. Tô de 0,25, ok. Mano, olha o pattern. A gente ganhou a faca de pattern 9,99. Não existe pattern 1000. A gente ganhou o último pattern das... 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 9,99. Agora a gente tá esperando chegar essa... Essa M9. Mano, enquanto isso, a gente tem 11 bonus points. 11 bonus points. Se a gente abrir uma do Flame aqui, ó. Papum. 4. E, mano, vocês já viram aquela história, né? Que 4 vira 100. Eu quero outra navaja dessa pra provar pra vocês que eu vou ganhar uma blujinha. 3%. Né, nunca que vem. Galera, lembrando sempre que você for depositar no csgo.net, deposita utilizando o cupom Saulo. S-A-U-L-L-O. Mano, vocês querem ver a doideira acontecer real? Galera, eu vou depositar mais 30 dólares com o cupom Saulo. 30. 30. 30 dólares com o cupom Saulo. Só 30, velho. É uma história que uma vez que um pescador me contou, velho, que quando deposita 30 dólares com o cupom Saulo, 30 vira 3, 6, 9, 12, 42. 30, 30 vira 42. 42 no aprimoramento pra uma faca de 400, dá bom. Foi uma história que um pescador me contou, velho. Aí, clã. Fé que deu bom. Aí, ó. Fica dando essa merda, velho. Eita. Deu essa merda, mas deu bom. É isso, é isso. Entrou, galera. 70 dólar. 70 dólar. Aprimoramento. 400. Velho. 13 foi... Ah, mano, quem ganha com 13, ganha com 11, né, velho? E ganha com 14 também. Ganha com 28 também. Não, pera. Eu quero aquela Casey Hartnett, velho. Eu sou fissurado em Casey Hartnett, querendo as Blue Jam, velho. Galera, 14 ou 13? 14 ou 13, clã? 14. 14. Vamos no 14, velho. Galera, 14% de ser feliz, velho. Foi. Deixa eu ver aqui, velho. 30% daria bom. 30%. Foi 7 milhões que tirou. 30% teria dado bom, velho. Velho, essa faca aqui bugou, mano. Ela vai voltar aqui pro site e tem como a gente fazer... Tá ligado? Naquele pique, saca? A ganância pode ser dura, às vezes. Não, eu vou solicitar de novo ela, velho. Eita, ela não tá mais disponível. Ah, eu vou na talon Casey Hartnett que a gente tava querendo mesmo. Boa. Que eu tava querendo, melhor dizendo. 20%. Não vira. Nossa. Tá, galera. Vamos esperar a talonzinha chegar. Fé que vem bludinhando. Fé que vem bludinhando. Como se chama isso que você fez no rosto? Foi caro? Beleza? Ah. Não tem preço, né? Não tem preço. Opa. Chegou a talon. Veio o Field Tested. Vai, clã. Fé. Vale 2.200 reais. Mano, só vamos ver aqui quanto que a gente ganhou hoje. 575 mais 2256. Ganhamos 2.831 reais. 2.831 reais em dólar. Ganhamos 560 dólares. A gente depositou 350, né? Que eu depositei 300 no começo e 50 agora pro final do vídeo. Então, 350 virou 560. Tá muito gode, tá muito gode. Agora, vamos ver essa talon dentro do jogo. Vai. Eita, piquei errado. Vai. Floatzinho 0.34. Mas essa parte que não importa, velho. O que importa é aqui. Ah. Não tá feia não, velho. O que que veio, velho? Tá meio bosta. Aí veio com um azul concentrado, velho. Veio com um azulzinho concentrado até, velho. Veio com um azul concentrado. Mano, vou até entrar na minha outra conta só pra ver essa skin dentro do jogo, mano. Chegou aqui a talon. Bom, tem várias outras skins que eu venho ganhando ao longo dos dias. Ganhei esse M9 aqui também. Ó, ganhei essa luva top. Mas ganhei essa também, essa faca nova de degradê. Tá, equipamentos. Vamos colocar a luvinha nova. Com a faquinha nova, velho. Essa talon aqui que a gente ganhou outro dia foi sensacional. Olha isso aqui, velho. É, louco. Quem assistiu o vídeo aí? Ganhamos essa navaja também aqui. Olha o quanto de azul. Essa daqui é a nova, velho. Vamos ver como que ela tá dentro do jogo. Vai. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Aí, mano. Essa talonzinha. Ela veio, tipo, até que com uma quantidadezinha legal de azul, velho. Tá razoável essa faca. Tá razoável. Não tá linda, mas também não tá horrenda. Tá razoável. Nota 7, 2. Nota 7, 2 pra essa talonzinha. Deixa aí nos comentários qual nota você dá pra essa faca. Então é isso, meus lindos. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like e se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, bens! Tchau, tchau, tchau.